E decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre pessoas presas por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro tem trechos repetidos e frases genéricas de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, não há detalhes sobre os atos praticados por cada um dos detidos e, diante disso, advogados e defensores públicos alegam que sem a individualização das condutas, a manutenção das prisões não se sustenta. A lista de 313 pessoas mantidas presas por participação na invasão contra os atos dos três, contra a sede dos três poderes, conta com acusados de depredar, inclusive o STF, o Congresso Nacional e disseminar fake news e também de incitar e tentar golpe. Entre os argumentos citados pelos ministros ou pelo ministro Alexandre de Moraes está a manutenção de prisão por risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas. Ainda de acordo com a reportagem, Moraes também cita um fundado receio de que os investigados em liberdade possam encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos. Sobretudo, mediante coação de testemunhas e outros agentes envolvidos nos atos. Há uma grande reclamação de advogados, juristas, defensores aí das pessoas presas no que diz respeito à individualização. Todas foram jogadas lá sobre a mesma argumentação, sem analisar de fato se a pessoa estava só no QG, se ela de fato tinha ido lá para o Congresso, se tinha depredado, se não tinha. Então, colocou todo mundo no mesmo balaio e decidiu aí prender todo mundo sem olhar e sem individualizar a pena. Hoje, a defesa tem argumentado isso e tem protocolado diversos pedidos junto ao STF para tentar rever a revisão dessas prisões e principalmente desse processo conjunto aí, sem individualizar, sem tratar cada caso de acordo com a sua gravidade. Legenda Adriana Zanotto